Oi, pessoal, tudo bom? Sou eu de novo, Gustavo Holanda. A gente está aqui para contar hoje sobre mudança de estado físico e fenômenos. Está legal? Isso aqui é bem importante no nosso estudo. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a gente tem os estados sólidos, líquidos e o estado gasoso. Esses estados físicos são chamados de estado de agregação. Estado de agregação da matéria. No estado sólido, as moléculas estão bem pertinho, bem apertadinhas, bem próximas umas das outras. Elas praticamente não se mexem, mas elas se mexem, viu? No estado líquido, já há uma maior liberdade entre as moléculas. E aí você já tem uma maior quantidade de energia cinética, porque toda vez que você tem liberdade, você tem movimento, você tem uma maior velocidade, tem uma maior energia cinética. E no estado gasoso, aí está todo mundo livre, está todo mundo com uma maior velocidade, uma maior liberdade. Lembre-se que você vai ter uma maior quantidade de energia no estado gasoso do que no líquido e, por último, o menor de todos, o sólido. Essa energia é medida a pressão constante e ela tem um nome, entalpia, representado pela letra H. Então, a entalpia é a quantidade de calor de um determinado sistema, a pressão constante. Então, a gente vai ter a entalpia do estado gasoso maior do que a do estado líquido, que é maior do que a do sólido. Isso é importante para todos nós, tá? Então, pessoal, aí, esses estados físicos, você pode mudar de um para o outro, transformar. Então, eu posso passar, por exemplo, do estado sólido para o líquido ou para o gasoso. Vamos ter uma ideia. Quando você pega uma pedra de gelo, gelo é o quê? Água no estado sólido. Se você deixar ela em cima da mesa, vai virar o quê? Vai virar água líquida. Então, passou do estado sólido para o estado líquido. Se você aquecer aquela água, ela vai o quê? Vai ferver. Vai passar do estado líquido para o estado vapor ou gasoso. Então, pode haver uma conversão. Você pode passar de um estado para o outro e você tem que saber o nome dessas transformações, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa. Quando eu passo do estado sólido para o estado líquido, o nome desse fenômeno é fusão. Fusão, tá? Quando eu passo do estado líquido para o estado vapor ou gasoso, e aqui eu quero fazer um parênteses. Você deve estar ouvindo eu falar vapor ou gasoso e se perguntando. Oxê, e é diferente? É. O vapor, você aumenta a pressão, ele volta para o estado líquido. O gasoso, não. Para ele voltar a ser líquido, eu tenho que alterar a pressão e temperatura. Então, o estado gasoso, ele é mais energético do que o vapor. Então, pessoal, a gente tem uma escala que a substância primeiro vira vapor, passa um ponto chamado ponto crítico. Crítico. Ponto crítico é uma determinada pressão e temperatura, que acima desse ponto a substância vira gás. Abaixo desse ponto ela vira vapor. Então, o ponto crítico determina a diferença entre o vapor e o gás. Acima do ponto crítico é gás, tem maior conteúdo energético. Abaixo do ponto crítico é vapor, tem menor conteúdo energético. Então, pessoal, baseado nesse fato, a gente pode pensar já em outra coisa bem interessante. Passar do sólido para o líquido é fusão. Do líquido para o gasoso ou vapor é o que? Vaporização. Muito bem. Vaporização. Que pode acontecer de três tipos. Os três tipos da vaporização são evaporação, que é espontâneo, a roupa no varal. É espontâneo, você não precisa dar calor. Tá? Você tem também o estado de ebulição, quando acontece com formação de polhas, tá? E você tem também a calefação, quando ela é imediata, quando ela é muito rápida, tá? Então, passar do líquido para o gasoso acontece de três maneiras. Evaporação, que é o experimento espontâneo, ebulição, formação de bolhas, e calefação, quando é imediato. Pessoal, agora, se eu tiver no gasoso e quiser voltar para o líquido, é liquefação. Se for vapor e eu quiser voltar para o líquido, é condensação. Condensação. Então, vapor volta a ser líquido por condensação. E o gás volta a ser líquido por liquefação. Tá? E aí, se eu tiver no líquido e quiser voltar para o sólido, é solidificação. Gustavo, e aquelas bolinhas de naftalina e o iodo, que passa do sólido para o gasoso direto? Ah! Aquilo ali é uma sublimação. Passar do sólido para o gasoso, sublimação direta. Volta a sublimação inversa. Então, esse é um processo que a gente precisa entender bem direitinho. Legal? Aí, pessoal, lembrem-se, as mudanças de estado físico ocorrem diariamente na nossa vida. A gente está vendo o tempo todo aí. A água chove, tá certo? Vapor vira líquido. Aí, depois, a água líquida evapora. E assim vai. A gente coloca água na geladeira, em várias substâncias. Cada substância tem seu ponto de fusão. Que é o ponto de fusão? Temperatura em que a substância sofre a fusão. Ponto de ebulição, a água. Qual é o ponto de ebulição da água? Para se determinar ponto de fusão ou ponto de ebulição, eu tenho que saber exatamente se está em qual pressão. Qual pressão atmosférica? Se está o nível do mar. Se estiver ao nível do mar, eu chamo de pressão atmosférica. Um ATM, ou 760 milímetros de mercúrio. Se estiver ao nível do mar. Agora, quando eu subo, quando eu vou para lugares de maior altitude, lembre-se que altitude é a distância que aquele lugar está do mar. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Logo, em lugares de altitude elevada, você tem o quê? Menor a pressão atmosférica. E a pressão atmosférica é a pressão que empurra a coluna de A sobre a superfície da Terra. Então, quando eu estou em um lugar mais alto, a pressão atmosférica é menor. Então, empurra menos gases para baixo. A gente que, por exemplo, mora num país onde a maioria das capitais estão ao nível do mar ou muito próximas, quando a gente vai para um lugar onde tem uma altitude muito elevada, como, por exemplo, Quito, La Paz, Cidade do México. Pessoal, chega lá, você sente falta de ar. Porque o seu organismo é acostumado com a quantidade de ar que a pressão de uma ATM joga sobre nós. Quando você vai para um lugar muito alto, a quantidade de oxigênio é pequena. Então, o que é que acontece? Você tem, puxa o ar e o ar não vem. Então, você tem uma dificuldade. Mas, Gustavo, quem mora lá sente falta de ar? Não. Quem mora lá já está acostumado, né? Quem mora lá já está acostumado. Então, não tem nenhum problema. O problema é a gente para chegar lá. Isso acontece até com atletas, jogadores de futebol. A gente vê muito que o Brasil vai jogar em La Paz. Aí já tem problema da altitude e tal. É exatamente isso, né? É a falta do oxigênio. Aí, se passar uma semana, dez dias e tal, cada dia vai diminuindo, que a pessoa vai se acostumando, o organismo vai se adaptando. Certo? E aí, pessoal, eu queria falar sobre fenômenos. O que é um fenômeno? Fenômeno é tudo que acontece na natureza. Ou seja, é um conceito muito abrangente, né? Fenômeno é tudo? Tudo é demais, né? Aí, olha, vamos dividir, então, os fenômenos em fenômenos físicos e químicos. Legal? O fenômeno físico é aquele que não altera a natureza da matéria. Legal? Fenômeno químico é o que altera a natureza da matéria. Gustavo, dá um exemplo. Vamos lá. Fenômeno físico. Quebrar um prato. Veja. Ele deixa de ser a forma de prato. Mas o material continua o mesmo. Não é? Então, aquilo ali é um fenômeno físico. Mudar o estado físico. Fusão, ebulição, calefação, todas. Por quê? Porque a água não deixou de ser água. Ela só se separou. Por exemplo, quando sofre ebulição, só além de água pode ser qualquer substância. Legal? Então, qualquer mudança de estado físico é um fenômeno físico. Explodir uma panela de pressão. Eles adoram colocar coisa assim. Olha, panela de pressão deixou de ser panela, mas o metal não deixou de ser metal. Não é? Então, isso é tudo fenômeno físico. Não altera a natureza da matéria. Agora, fenômeno químico altera. Quer ver? Por exemplo, digestão. Você depois que digere a comida, não é mais comida. Né? Ou, por exemplo, apodrecimento de uma fruta. A fruta deixa de ser fruta. Não é? Bioluminescência. O que é bioluminescência? Emissão de luz por ser vivo. Emissão de luz por ser vivo. Vagalume. Tá? Isso tudo é um fenômeno químico. Ó, suor, que é sudorese. Fenômeno químico. Tá? Digestão. Fenômeno químico, como eu já falei. Tá bom? Então, os fenômenos que acontecem no organismo. Respiração. Fenômeno químico. Tá? Então, tudo isso é relacionado com alterações que acontecem, por exemplo, na respiração, o oxigênio vai entrar na corrente e vai voltar a CO2. Há uma transformação. Então, você tem o quê? Você tem um fenômeno químico. Então, o fenômeno químico é aquele que é acompanhado por uma transformação da matéria. A matéria se transforma em outra. Fenômeno físico, não. Não se prenda à forma. Tá? Se eu disser, a água derreteu. Qual o problema? Não deixou de ser água, não. Tá? Ela só deixou de ser gelo. Só deixou de ter a forma de gelo para ter a forma líquida. Então, isso aí não transforma ela em outra coisa. Então, pessoal, a gente tem os fenômenos químicos e os fenômenos físicos. Cuidado para não falar um negócio que é meio comum. Algumas pessoas falam. Fenômeno físico é aquele que é reversível. Não, não tem nada a ver. Tá? Reversibilidade... Ah, preste atenção nisso. Anote isso. Reversibilidade não determina se o fenômeno é físico ou químico. Reversibilidade não determina em nenhum momento se o fenômeno é físico ou químico. As reações que alcançam o equilíbrio químico, todas são reversíveis, que é uma reação química. Entendeu? Então, fenômeno físico é o que não altera a natureza da matéria e fenômeno químico é o que altera a natureza da matéria. Repetindo, físico não altera a natureza da matéria. Químico altera a natureza da matéria. Certo? Isso é importante e eu quero que todo mundo guarde essa informação. Tá? Guarda essa informação que ela vai ser muito útil durante o ano de estudo que a gente tem pela frente. Tá certo, pessoal? E aí, olha, pra terminar esse papo da gente de hoje, de agora, eu queria falar de duas coisinhas. Pessoal, substância simples e substância composta. O que é uma substância simples? É aquela que é formada por átomos iguais entre si. Por exemplo, O2, O3, P4, S8. Todas essas substâncias que eu citei, O2 é oxigênio, O3, ozônio, P4, fósforo, S8, enxofre. Todas elas são substâncias simples porque são formadas por um único tipo de átomo. P4, só tem P, só tem fósforo, né? S8, só tem S, só tem enxofre. Então, a substância simples, quando ela é formada por átomos iguais entre si. Tá? Já a substância composta, ela é formada por mais de um tipo de átomos. Por exemplo, H2O tem H e O, né? SO3 tem enxofre e oxigênio. H4P2O7 tem hidrogênio, fósforo e oxigênio. Então, a substância simples é formada por átomos iguais entre si. E a substância composta, formada por mais de um tipo de átomos entre si. A quantidade de átomos que tem na substância, a gente chama de atomicidade. Atomicidade é a quantidade de átomos que tem em uma determinada substância. O3 tem quantos átomos? 3. P4 tem quantos átomos? 4. A atomicidade é quanto? 4. E assim, a gente consegue montar cada substância simples ou composta. Legal, pessoal? Atomicidade é a quantidade de átomos que existem naquela molécula. Molécula é a junção de átomos. Se as moléculas tiverem átomos iguais, é a molécula de substância simples. Se as moléculas tiverem átomos diferentes, é de substância composta. Molécula é a junção dos átomos. O átomo, se fosse uma letra, a molécula seria a palavra. Tá certo? Então, é bem tranquilo, bem interessante. Dá pra gente ter esses conceitos de química introdutória, que vão nos ajudar muito. Certo? Então, pessoal, beijo pra todos vocês, tá? Abração. E a gente tá por aqui. Tá certo? Até a próxima. Beijo. E qualquer dúvida, nos procure. Tchau, pessoal. Muito obrigado mesmo pela companhia de vocês sempre. Tá certo? Tchau.